Aê, Toninho! Desculpa, cara! Desculpa! Eu pensei que era o Toninho, cara, amigo meu! Desculpa! Desculpa, eu te confundi, irmão! Pensei que você gostava de um abraço! Pensei que eu não sou alienta, rapaz! Desculpa, velho! Desculpa, mano! Ah, você presta atenção o quê? Vai se lascar o quê, mano? Eu pensei que era o Toninho que gostava disso aqui! Ah! Quilo, quilo, quilo! Apladição! Ai! Ai, mano! Ai, caramba! Desculpa, creio em meus pais, desculpa! Desculpa, eu confundi você, desculpa! Foi sem querer! Eu pensei que era amigo meu! É que a gente se cumprimenta assim! Tá bom, desculpa, velho! Pelo amor de Deus, me desculpa! Tem filho que gosta também que se cumprimenta assim! Não, ele, não você! Pelo amor de Deus, cara! Ah, cadê a paz do mundo? Cadê? Pode ir na paz, desculpa, cara! Ai, ai! Mas você gosta também? Bem bolada, bem bolada! Juni! 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 Ai! Nem Deus, pai, desculpa! Nossa Senhora! Eu pensei que era amigo meu! A gente se cumprimenta assim, cara! Desculpa! Eu pensei que a história é meu, velho! A gente se cumprimenta assim, desculpa, de verdade! Você me desculpa? Não, primeiro! Foi sem querer! Desculpa, de verdade, cara! Tá bom? Desculpa! Segue a sua caminhada aí! Ignorância, meu! Apaixonou com você, né? Bom, beleza, meu irmão! O negócio é o seguinte, hoje é dia de compra e eu tô no mercado! O preço tá caro, hein, João! Mas eu vou pesquisar! Vamos rir, vamos rir! Roda aí, João! Roda aí! João! Pronto! O que você pediu tá aqui! Hã? Lá no fundo! Eu já tô no caixa pra passar! Só um minutinho só! Ah, o quê? Doce de leite? Então tá bom, tá bom! Pega aqui, ó! Põe isso aqui aí, passa isso aí! Com licença! Hã? Geleia! Pronto! Minha amiga, não é seu, velho! Hã? Não é seu! Porque a minha mulher pediu agora, que eu tô no caixa! Bem, ele tá pegando um negócio que é meu, cara! Preferência dele! Mas é eu que peguei, cara! Você pegou aonde? Lá no fundo! Que que que? Chama o gerente lá pra mim! Ô, fofoqueira! Fica quieta aí, fofoqueira! Que que cê vai falar? Cê tem alguma coisa a ver com a encrenca aqui? Cê é fofoqueira! Cê é fofoqueira! Cê é fofoqueira! Põe isso! Põe isso! Põe isso! Pronto aí, tá? Tá o negócio aqui! Ô, 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 ô! O que cê tá fazendo isso? Eu vou chamar o segurança, hein? Você tá roubando! O que que cê tá pegando aqui? Calma, calma! O que 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 vai pagar? Quem vai pagar é o trouxa aí que pegou lá, meu! Olha aí! O que, o que, o que, o que? Rapaz! Ah, meu deus, a mulher não me dá sossego, rapaz! Fala! Pensei no caixa! O que que cê quer? Hã? Lencinha pra vender? Tá, vou pegar! Pera aí! Dá licença aí! Isso, viu? Isso! Pera aí! Pera aí! Isso aqui é meu! Não! Isso aqui é meu! Eu paguei, é meu! Eu não paguei, eu não paguei! Ele pagou! Não, eu pagou o peito! Isso aqui é meu! Ele já pagou com ele! Ih, pra minha mulher! Não ia pagar já! Não pagou nada! Ele já pagou! Ele já pagou, Dona! Ele já, não, ele já... Não, ele já paguei! Olha! Tem, 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 tem... E eu também não paguei! Eu também não paguei! Eu também não paguei! Você quer que venha sair! Não, 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 não! Vira a mão daí! Não, não, não! Eu vou levar para mim. Eu vou levar para minha mulher! Não, não, não! Eu vou levar. Eu vou levar! Eu levo o meu, tá bom? É meu deus, tá bom? Mas você já pediu tudo isso daqui, meu Deus do céu, mas você é fogo, viu? Ah, brincadeira, viu? Você tá de brincadeira, né? Você tá pegando as minhas coisas, tiozão? A minha mulher pediu vassoura, pediu ração pros cachorros. Ai, vamos ver, vamos ver. Sim, cachorra. Não, 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 não. Por quê? Por quê? É mil. Eu paguei, acabei de pagar. Você pagou? Paguei. Você pagou, tá tudo bem, então. O que? Acabei de pagar. Vamos segurar. É igual, pode puxar o saco aí, rapaz. Dá licença, meu. Chama um gerente pra mim, chama um gerente pra mim. Eu vou levar isso aqui pra mim. É lação com meus cachorros da mão daí. Tira essa mão cheia de dedos daí, rapaz.